Boa tarde meus amigos agora mesmo são as duas da tarde aqui em Bethlehem, Pennsylvania. Vou mostrar pra vocês hoje pessoal uma troca de óleo, já fiz várias trocas de óleo, então essa parte do trabalho que vou fazer hoje, vou mostrar pra vocês, vou deixar um link aqui embaixo se vocês quiserem ver como é que eu faço a minha troca de óleo. Vem aqui pra vocês trabalhar o que eu quero fazer hoje, o óleo já está pronto, meu carro pede por 530, mobile, vai precisar de um desse inteiro e mais um quarto, esse é o quarto que estou vendo aqui ó, 32 onças, 946 miligramas, então esse aqui seria um quarto tá, que eu vou colocar em adição com esse daqui, é o Lucas Pure Synthetic Sintético Puro, é um produto novo que saiu dessa marca Lucas, Mobile One, sintético também, já pra carros com mais de 75 mil milhas, é excelente o Mobile, eu adoro esse produto e o Castrol também é muito bom, mas, então o que eu vou fazer? Deixa eu trocar esse óleo aqui pessoal, esse filtro aqui, comprei ele hoje novo, acho que valeu menos de 4 dólares, esse daqui eu comprei por causa da minha esposa a última vez, eu pensei que é o mesmo tamanho que valeu no meu carro, no Suburban dela, mas não é, então esse aqui já está cheio de óleo, da última vez, acho que faz um mês que está aí, já está cheio de óleo protegido aí, então eu vou usar esse filtro e vou deixar esse daqui guardado para a próxima vez, tá legal? O que eu quero fazer pessoal, é a troca de óleo de transmissão, fluido de transmissão, última vez que eu fiz isso daqui, levou 5, 5 quartos, foi o que eu usei, tá? Ó, 1 quarto ali, ó, 256, tá? Uma coisa que o Lucas, tá bom? Então eu vou, última vez que eu fiz isso daqui, troquei 5, tá legal? Troquei o óleo do meu carro, da transmissão do meu carro, fluido, troquei quando o carro já estava com quase 90 mil milhas, agora está com quase 130, então 40 mil milhas atrás foi que eu troquei, o fabricante pede que troque cada 100 mil milhas, tá bom? Então eu tenho tempo de colocar um filtro novo para mim na transmissão, está limpinho, está novo, beleza, só que eu gosto de trocar esse fluido aqui pelo menos umas duas vezes por ano, tá? Eu mesmo faço, não precisa abrir aquela parte debaixo do motor, debaixo da transmissão, não precisa, que tire parafusinha, depois tem que colocar o torque certo, é muito trabalho, você vai fazer tudo aquilo ali, mas já de uma vez troque o filtro, tá? Eu vou fazer isso aí, vou trocar isso aqui por cima, quanto que me saiu isso daqui, foram 42 dólares e 80 centavos, tá? Por esses 6 aqui, vou precisar, acho que só de 5, eu não sei, porque o motor agora está quente, talvez eu vou precisar de 6, não sei, vou mostrar para vocês como é que eu faço, é muito simples, tá legal, pessoal? Então é isso aí, eu expliquei para vocês, estou num espaço meio apertado aqui, mas aqui está a sombra desta linda árvore aqui que eu plantei em 2010, tá legal? E vou começar a trabalhar, pessoal, vamos nessa! Já removi o filtro e também já abri a tampa ali debaixo do motor para começar a esvaziar o óleo, está entrando aqui dentro, tá? E o que eu vou fazer depois, vou levar para o meu mecânico para ele reciclar, tá legal? Porque usualmente o que eu faço, pessoal, eu coloco o novo dentro do motor e daí coloco o velho aqui dentro, ele é o meu mecânico, eles reciclam, mas nesse caso eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, o que eu vou fazer, eu vou marcar aqui onde estão 5 quartos, está vendo aqui, ó? Aqui está 5 quartos, aqui também está 5 quartos, tá? Aqui você mede os quartos e os litros, 1, 2, 3, 4, 5, lá em cima, tá legal? Por causa que tenha isso daqui, então ele mede um pouquinho mais alto que esses daqui, tá? Se você entende, aqui tem 5 quartos e também consta, o lado de cá, eu sei que está exato, 5 quartos porque eu vou tirar 5 quartos da transmissão e vou colocar aqui dentro, então eu sei exatamente que vão sair 5 quartos, tá bom? Então, já estou dispensando já, já está aqui acho que uns 2 minutos de ponta cabeça, assim, para tentar tirar o máximo possível de óleo aqui dentro, esses 5 quartos, tá? Tirei a vareta da transmissão, ela está aqui, tirei uma mangueirinha fina, porque esse produto aqui, essa bomba, eu comprei lá no Harbor Freight por 3 dólares, menos de 4 dólares, comprei isso daqui, é baratinho, já venho com essas mangueiras aqui e tudo mais, mas para entrar até o fundo o máximo possível, precisei adaptar, né? Peguei essa mangueirinha aqui, eu tenho várias caixas dessas mangueirinhas fininhas, entraram até lá dentro, tá? Então está bem seguro aí, eu já fiz isso aqui antes, sei que funciona, que vai entrar, and, out, sai, e vou usar aquele jarro ali, começar a bombear, tirar o máximo de óleo dessa transmissão, vamos ver como é que ela sai, a mangueira está limpinha, isso aqui vai sair sujo, cara, espera aí. Ok, vou começar a bombear, pessoal, estão vendo aí? Facinho, ó, olha que sujo, cara, está vendo? As postas aqui, as postas estão vermelhos, tá? Dá uma olhada, cara, muito sujo, cara, deixa eu começar a tirar mais e mais aqui, tá? Com vocês assim, acho que vocês podem ver melhor, né? Ok, e agora, então está entrando aqui nessa bomba, essa bomba que eu tenho aqui, que eu falei para vocês, de 4 dólares, tá? Devagarzinho, sem pressa, quero tirar o máximo que eu puder, a última vez eu consegui tirar só 5 quartos, vocês estão vendo a conexão aí, ó, não está vazando, está limpinho, o óleo vai entrando até lá dentro, depois eu quero mostrar para vocês a cor deste, deste fluido de transmissão, cara, vai estar sujo mesmo, pessoal, para fazer isso aqui uma média de umas duas vezes por ano, isso aumenta a vida útil da sua transmissão, sem ter que tocar o filtro, sem ter que abrir a tampa de baixo, que dá muito problema fazer aquilo lá, demora muito tempo, né? Isso aqui já é rapidinho, o filtro, como eu falei antes, o filtro está novinho, o que eu tenho lá, nem 40 mil milhas ele tem, tem que trocar a cada 100 mil, então tem 60 mil milhas ainda, mas entre esse tempo, de você ter que trocar o filtro, você faz isso daqui, deixa eu continuar bombeando, pessoal, pegando um pouco de ar aí, já volto. Estamos quase chegando ao nível, pessoal, vocês estão vendo aí, o nível de subindo, cara, eu acho que eu vou conseguir só fazer 5 quartos, tá? Quase chegando, mas está entrando muito ar, deixa eu ver se consigo colocar a mangueira, um pouco mais de mangueira para dentro, dá um pouquinho aí. Pessoal, só deu para chegar só até aí, está vendo a linha ali, ó? Ali são exatamente 5 quartos, tá? Então faltou um pouquinho, cara, não consegui tirar, eu acho que é porque o motor está quente, não sei, mas o cara que trocou a transmissão, o fluido de transmissão na minha última vez, quando ele abriu a parte de baixo, com todos os parafusinhos, né? Tirou? Ele tirou exatamente 6 quartos, que é o que fica ali embaixo, é só isso que está tirando. Então nesse caso aqui, nós estamos trocando, cara, quase 5, não está mal, a última vez eu consegui 5 na tampa, tá? Eu acho que é porque o motor estava frio, mas não tem problema, cara. Então se veja, duas vezes por ano você faz isso daqui, o que eu vou fazer agora, eu vou tirar isso daqui para vocês darem uma olhada. Já estava limpo, 90 mil milhas. Troquei de volta, sei lá, cara, acho que foi nos 110, não me lembro. E estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nos 110, estou fazendo aqui de volta, para vocês verem o resto do fluido que está lá dentro da transmissão, não são só 6 quartos, é muito mais que isso. Acho que aqui nesse carro vai uns entre 18, eu acho que são 18 total, não, são 6, é uma média de acho que 12 a 15, uma coisa assim que vai nesse motor aqui. inclusive quando eu fui comprar o fluido para fazer o trabalho embaixo de tirar o filtro e tudo mais, eu comprei 12 daqueles lá, então me sobraram 6, tá? Esse aqui não, esse aqui eu comprei hoje, mas sobraram 6, então eu consegui trocar 5. Beleza, então estou aqui. Deixa eu pegar, pessoal, mostrar para vocês como é que ficou esse fluido, tá? Para vocês verem, cara, que sujo, tá? Sujo mesmo. Quando vem a ser óleo de transmissão, pessoal, eu gosto de usar o original do fabricante. Nesse caso aqui, é o ACDelco Dexron 6, tá? Esse daqui é completamente sintético também, tá vendo ali, ó? Full synthetic, tá? É do fabricante, eu não gosto de ficar colocando outras coisas, devem ter produtos melhores e tudo mais, mas eu acho que não, cara. Fui fabricado para esse carro aqui, é o Dexron 6. E esse aqui é o segundo que eu estou, o segundo quarto que eu estou adicionando, eu já adicionei aquele que está lá em cima. Tem outro funil amarelo, que é mais longo, que alcança lá em cima, que eu posso pegar e colocar daqui. Mas com certeza o seu Mark já, já andou me perdendo aquele funil, cara. Então, é isso daí, cara. Então eu vou colocar, vai faltar, vai sobrar um pouquinho, no quinto quarto que eu vou colocar, vai sobrar um pouquinho só, porque eu não consegui encher, não consegui encher aquele que vocês viram ali, aqueles cinco quartos, tá? Deixa eu terminar aqui, pessoal. No último, eu vou colocar um pouquinho menos, e daí eu vou ter que colocar o carro em reverso, in drive, marcha 1, 2, 3, 4, sabe, trocando as marchas, eu vou dar uma volta com ele também, e olhar de volta, vou deixar que aumente a temperatura do motor, quando o motor está quente, o fluido sempre aumenta. da transmissão, em carros automáticos, e daí eu vou ver, você tem que correr em todas as marchas, da primeira até, até esse carro que tem seis marchas, então, da primeira até a sexta, para o saio de uma volta, em reverso e tudo mais, para poder correr por todas as, pela transmissão inteira. Já voltamos. Ok, já coloquei quatro quartos aqui, inteiros lá dentro, laranjado, e deixei aqui, 12 onças, que é entre, acho que uns, 380 miligramas, mililitros, tá? Deixei aí, menos, tá? Porque, como eu não consegui encher os cinco quartos, agora, pessoal, o que eu vou fazer, eu já coloquei os cinco quartos aqui dentro de óleo, lá é a transmissão, óleo foi aqui, aqueles cinco quartos, agora eu vou usar, não esse daqui, esse aqui é o original do Lucas, tá? Vai sair o produto novo, esse aqui, ó, é sintético, muito bom, já usei uma vez também, testei, achei excelente, esse aqui é o original, não vou usar esse daqui, porque esse aqui é muito grosso, cara, deixa eu mostrar pra vocês a grossura, deste, deste óleo, ó, cara, parece mel, tá? Veja só, ó lá, tá, é muito grosso, cara, tá legal? Então eu não vou usar isso daí, não, às vezes, eu uso, nesse meu carro, tá? Você pode colocar até 20% disso daqui, lá dentro, então se o teu carro usa cinco quartos de óleo, um quarto, você coloca isso aqui, mas eu não gosto, porque é muito grosso, realmente é, esse aqui já é sintético, ó, fala aqui que não vai afetar a garantia de carros novos, importados, domésticos, carros de corrida, tá? Sintético, reduz barulhos, também reduz aqui o que mais, cara, desgaste das partes do motor, lubrifica, deixa um óleo, qualquer tipo de óleo, muito mais lubrificoso, tá? Pra fricção e tudo mais, isso daí, pessoal, dê uma olhada nesse produto aqui, é muito bom, sintético, 100%, e essa marca Lucas, é uma marca excelente, que eles usam pra carros de corrida, e tudo mais, tá legal? Mas isso daí, eu vou fazer, isso aqui, só vou mostrar pra vocês a diferença entre esse, e o sintético, tá? Esse aqui já é antigo, já faz vários anos que existem isso daqui, tá? Esse Lucas, esse pesado, então se o teu carro tem motor muito, tá com motor muito alto, as válvulas, os pistões, tá com barulho muito alto, tá? Você não tem dinheiro pra levar pro mecânico, joga um desse aqui lá dentro, acaba o problema, cara, teu carro fica por um tempo mais, tá? Pra você até juntar grana, esse aqui já não, esse aqui é só pra sintético, mas também engrossa um pouco o óleo, deixa eu mostrar pra vocês que cor que ele é, vocês já viram a cor daquele, vou mostrar a cor disso aqui, pra você ver aqui, que estranho que é, peraí, ok, dá uma olhada nesse óleo aí, cara, ó, também é grosso, mas não tão grosso, tá? E é clarinho, parece uma água, cara, tá? Mais sintético que isso, cara, eu acho que é impossível, cara, veja só, é muito bom, cara, então ele ajuda o motor a lubrificar muito melhor, cara, que somente óleo, tá? Deixa eu terminar, o que eu tenho que fazer, pessoal, que eu tenho que correr esse motor primeiro, não fiz ainda, já adicionei cinco, tô começando a adicionar esse daqui, só que eu vou primeiro ter que correr o motor, e dar uma olhada ali na vareta, ver como é que tá o nível do óleo, tudo mais, já sabe, né, vou deixar link aqui embaixo pra vocês, pessoal, pra vocês verem as trocas de óleo que eu faço aqui em casa, e o imã que eu uso embaixo dos filtros e tudo mais, vou deixar aqui embaixo pra vocês, já volto, pessoal, peraí, pessoal, estamos aqui dentro do carro agora, o carro tá em estacionamento, vou colocar em reverso, tá? Deixar ali por alguns minutos, deixa eu fechar a porta aqui, minutos não, alguns segundos, eu vou colocar ali neutro também, por alguns segundos, eu vou colocar em drive, né, pra dirigir, pra frente, e daí, eu vou ser dar uma voltinha com ele rápido, aqui se eu coloco no M, eu posso trocar as minhas próprias marchas, aqui está na primeira, posso levar ele pra segunda, é isso que eu vou fazer quando eu estiver andando correndo na rua, tá? Devagarzinho, trocando as marchas, e por que você tem que fazer isso? Por caso que, isso daí faz com que, você vê, eu tenho seis marchas, isso faz com que o óleo, de fluido que eu acabei de colocar ali, que ele corra pelo sistema inteiro, sistema inteiro da transmissão, tá? É isso daí, então, coloquei os cinco quartos, quer dizer, quase cinco quartos, tá? Vocês já entenderam, pessoal, vocês viram o que aconteceu aqui, né? Eu enchei aquele grandão lá, e faltou um pouquinho assim, eu acho, eu não sei quanto que é, então eu vou deixar o motor correndo agora, esquentando, pra eu pegar e dar uma olhada ali na vareta, pra ver como é que está o nível, tá legal? Mas o motor tem que estar quente, pra você poder ver o nível, também já coloquei o óleo no motor, motor 5.3, então não foi seis, ficou um pouquinho aqui ainda, mais ou menos até aqui, tá? Isso que eu vou guardar, e eu vou adicionando quando eu precisar de mais, tá legal? É isso aí, pessoal, eu acho que o vídeo vai correndo por aqui, ah não, eu quero mostrar pra vocês a cor, do fluido, tá bom? Vamos lá. Ok, estão prontos amigos? Então, aqui está, o fluido de transmissão, que eu tirei, vou colocar aqui do lado esquerdo de vocês, tá? Dá uma olhada aí, se lembrem que esse fluido foi trocado três vezes, hein? Não, uma, é, duas vezes já, hein? Antes de 100 mil milhas, que é o que o fabricante quer que você faça, e olha só que preto que está isso aqui, eu vou mostrar pra vocês o fluido, da transmissão, que eu acabei de colocar. Aí está, cara, o que vocês acham? A prova está aí, na frente, de vocês, tá? Qual que vocês preferem ter na sua transmissão? Eu já prefiro vermelhinho, cara, entre, sabe? É isso daí, cara, muito sujo, e vendo isso daqui da maneira que está, cara, eu posso falar pra vocês já, que, eu vou ter que fazer isso aqui de volta, cara, tá? Não logo, mas daqui umas, daqui umas 10 mil milhas, eu vou fazer de volta, porque eu quero tentar fazer o máximo, que o fluido fique assim, tá? Tá legal? Posso levar pra concessionária, eles fazem uma lavada pra mim também, essa é outra opção, eles colocam uma mangueira de um lado, e tiram o velho fora, também é uma opção, faz uma lavagem completa da transmissão, eu acho que é uma boa opção fazer dessa maneira também, e daí, depois que você fizer aquilo, daí fazer o que eu estou fazendo, cada 20 mil milhas, eu acho que não seria uma má ideia, tá legal? Mas isso aí, meus amigos, espero que vocês curtirem o vídeo, fique com Deus, deixa eu sair com o carro agora, dar uma volta com ele, tudo mais, está tudo em cima, ah, o que mais que tem pra provar pra vocês? Nada mais, é isso daí, é isso que eu ando fazendo, e está funcionando, e a transmissão se sente muito mais macio, sinto uma boa economia de gasolina, e tudo mais, é uma beleza, cara, eu quero que esse carro me dure por muito tempo, você sabe que eu levo carros atrás dele, né, pra casa do elão, então esse carro tem que durar, a transmissão, ela sofre, ela corre quente, e tudo mais, então, é bom fazer, isso aí, foi um investimento grande, que eu tive com esse carro, esse carro me custou 42, 45 mil dólares, então, o carro vai ter que durar, eu quero muitos anos de serviço desse carro, essa é a ideia, por isso que eu faço isso, tá legal, se eu compro outro carro, beleza, mas eu vou continuar com ele, eu quero que esse carro dure, meus amigos, fiquem com Deus, até mais, tchau, 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 tchau,